Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Louvado seja o Senhor! Esse texto é para nos trazer uma breve reflexão, principalmente nesse período de final de ano. A vida cristã tem uma marca profunda chamada perdão. Não somente fomos profundamente perdoados por Deus, porque o nosso mal era imperdoável. Todos nós estávamos condenados ao fogo eterno, mas Deus em seu infinito amor, ele teve misericórdia de nós e por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a sua graça veio até nós. Hoje nós podemos desfrutar do perdão de Deus, que não somente nos livra da condenação, mas nos aproxima de Jesus Cristo, para podermos desfrutar de sua presença todos os dias. Isso é possível porque fomos perdoados. Agora, esse mesmo perdão, ele faz parte da nossa vida. E assim como fomos perdoados, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos perdoar. Segundo a verdade das escrituras, se não perdoarmos, Deus irá reter o seu perdão sobre nós. Por isso que nós precisamos ser encorajados por isso. E por que eu falei no começo desse áudio sobre esse tempo de final de ano? Porque na verdade, esse talvez seja o tempo mais trevoso do ano inteiro. Ah, talvez você diga, não, irmão, o tempo mais trevoso é o carnaval, ali é horrível. Na verdade, o carnaval é realmente horrível, mas ali as pessoas fazem de forma aberta e mostram quem elas são. Nesse período de final do ano, nesse período natalino, as pessoas às vezes perdoam, se aproximam, demonstram uma gratidão que parece que só existe no final do ano. Depois, voltam a ser quem elas são e, na verdade, fazem apenas uma demonstração de falsidade. A vida cristã, ela não é uma demonstração temporária. A vida cristã, ela é para ser vivida todos os dias e todas as horas. Se somos tais pessoas, não precisamos de períodos nem de épocas para manifestar gratidão ou alguma atitude correta. Por isso, nós precisamos de viver essa vida todos os dias e precisamos desfrutar do que Cristo fez e do que Cristo é todos os dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto